Seu deputado? Oi, Toinho. Não precisa me chamar de deputado não, pois você é meu amigo de infância. Tá bom então. Em que posso te ajudar? Sabe o que é? É que meu filho tá na idade de arrumar um primeiro emprego, não sabe? E tá muito difícil. Queria saber se não tem como o senhor arrumar um serviço aí pra ele. Claro! Posso levar ele pra Brasília pra ser meu assessor. Ele vai trabalhar 4 horas por dia. O salário não é lá essas coisas. Só 6 mil reais. Tá bom? Não, que isso. Não tá bom não. É muito dinheiro pra um menino novo como ele. Não entendo. Que tal ele ser assessor da minha esposa? Ela também é deputada, mas ele vai trabalhar 6 horas por dia e ganhar 2 mil reais. Serve? De jeito nenhum. É o primeiro emprego dele. Não pode ganhar tudo isso. Vai estragar o menino. O senhor não consegue um mais simples? Que ele só ganha um salário mínimo? Olha, Tonho. Ter eu tenho. Só que ele tem que ter curso superior, passar no concurso e trabalhar 8 horas por dia. Serve? Me? 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 Me?